Olá pessoal, que a todos que assistem o canal Orquidário Alberto Orquídeas, seja tudo muito bem-vindo. Dando sequência aqui o tour do mês de fevereiro, que foi dividido em duas partes, vou ter vivido a primeira e no vídeo anterior, gravado no mesmo dia, porém isso aqui é postado posteriormente, o primeiro vídeo. Mostrar agora as plantas das árvores que ficou para trás, não dava para mostrar tudo no mesmo vídeo, então deixei as árvores que mostram em vídeo separado. Esse aqui não vamos pausar ele porque as árvores são longe um da outra. A gutata, vocês viram aí que estava na dúvida de ser cerulha, não era mais nada de cerulha, é uma planta muito bonita, a floração está terminando já porque sol pleno e tomou bastante chuva, então a gente vê que já está queimando já por devido sol e etc, etc. Mas aqui a surpresa que eu tenho para vocês, lembra que eu mostrei para vocês o broto novo? Olha, enchendo. Dá para ver? Vamos lá ver se vocês conseguem ver. Enchendo já. E aqui também, o outro broto aqui, está enchendo também. Então já já, vou voltar aqui a fazer novamente um terceiro vídeo. Terceiro, um quarto, que eu mostrei os botões, mostrei a floração, agora no tour e depois a gente volta aqui para mostrar essas outras duas florações aqui. Pensa que espetáculo, né? Que maravilha. Olha, a planta está na natureza. Agora uma coisa incrível é isso aqui, um pouquinho de sol que dá, olha como é que os bulbos sentem. Olha aqui, estava bem roxo esse bulbo aqui, bem lisinho. Um pouquinho de sol que deu, mesmo com a terra úmida, o sol é tão quente. Olha isso. Já formou quinas no bulbo. Mas enfim, é da natureza, né? Então é assim que vai. Então, o restinho da floração. Então eu acho que não deve dar tempo de voltar aqui para a floração de baixo. Um ainda com florações aí. Beleza? Então eu vou pausar aqui e nós vamos lá embaixo, no outro coqueiro. Para a gente filmar as outras flores. Então pessoal, de volta aqui no próximo coqueiro. Eu já não trouxe a escada, vou filmar do chão mesmo. Ainda está aqui toda perfeita. Lenda linda, foi mostrado para vocês em dois vídeos. Primeiro os botões, depois a floração e agora o tour. Mas vou voltar aqui, em breve, breve. Lembra que eu tinha mostrado para vocês a outra espata? Olha os botões aí. Olha quantos botões tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco botões aí. Cinco. A daqui, essa primeira frente aqui, eu acho que deu foi seis. Se não me engano. Não me lembro mais. Dois, três, quatro, cinco, seis. Não, foi sete. Foi sete. Aí, ó. Essa aqui ainda está perfeita ainda. Mais perfeita do que a primeira lá, ó. Né? Mas também abriu depois, né? Pode ser isso. Então, ó. Ali florido. Aqui no botão. Na mesma planta, tá? Só a frente diferente. Eu acho que não tem outra frente aqui. Eu tenho. Tem. Tem outra frente subindo aqui, ó. Não, vamos voltar mais vezes aqui, ó. A outra frente subindo aqui. Vamos voltar aí. Breve, breve. Vamos ver a outra planta aqui. Cadê o coqueiro? Tá aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ó, aqui também está nos botões. Ainda não abriu ainda. Um, dois. Aqui tem quatro botões. Quatro botões. Mas tem mais frente novo saindo. Aí, ó. Aqui. Vamos ver. Eu já não me lembro mais. Essa aqui eu acho que não tem, não. Essa aqui vai ser a única mesmo ali. Certo? Então, ó. Mais quatro botões aqui. E. A daqui. A outra frente aqui. Que não vamos voltar aqui para ver a floração. Já, já também. E. Cadê a floração daqui que estava aberta? Aqui, ó. Ó. Essa aqui são cinco botões. Acho que eu já tinha contado, né? Dois. Três. Dois. Três. Não. Quatro botões também aí, ó. Né? Então, tá aí, ó. O todo mês. De fevereiro. Que eu tenho florido. E também para florir. Né? Vocês viram aí botões. Flores abertas. De brotação se desenvolvendo. Pois o que eu não achei nessa planta aqui foi perfume. Deixa eu ver aqui de pertinho agora. Não. Não tem, não. Era para ter, mas não tem perfume, não. Se tiver, é muito suave, mas não estou conseguindo observar. Já está com uns três dias. Não. Não tem mais dias abertos. Tem cinco dias. Quase uma semana já de aberto. Não lembro que dia foi que eu fiz o vídeo aqui. Mas deve ter quase uma semana já. Já tinha uns dias de aberto. Então, deve ter uma semana e sete para oito dias já de aberto. Beleza? Então, esse foi o tour do mês de fevereiro. Encerrando aqui. E vamos aguardar aí os próximos vídeos. Que tem mais florações vindo aí. Já mostra passo a passo. Sim. É uma palha assim rapidinho. Eu acredito que eu devo dar uma... Uma... Desfalcada nos vídeos. Um ou dois vídeos por semana talvez. Por alguns motivos de... De quaresma. Então... O tempo que a gente respeita um pouquinho mais. Então, a gente vai dar uma diminuída nos vídeos, tá? É um ou dois por semana. Sim. Então, peço paciência a vocês aí. Que permaneçam nesse canal. Que sempre terão um vídeo para vocês aí. Não todos os dias ou sempre. Mas... Um ou dois por semana. E eu acredito que deve ter sim. Para fazer aí. E mostrando aqui para vocês. Tá bom? Então... Vamos nos cuidar aí. Nada de sair de casa. Nada de... Prevenção. A melhor solução que podemos ter. Então... Hashtag fica em casa. Hashtag nada de carnaval. E hashtag assista e curta os meus vídeos. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.